Esse é de um lado, esse é do outro. Aí, ó, 18 metros da namorada da lua. O balão era armação, devido a alguns problemas vai subir fogueteiro, sem dúzia, se eu não me engano. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia. O balão era armação, sem dúzia. . 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 Cadê esse? Cadê meu? Ô, Gordo! Cadê esse, querido? Ah, tá aqui. Você tem que ser marcada, não tá grande, né, cara? Não, mas vai acender mesmo pra cima das nuas. É? É com emoção? Ô, Luzinho! Olha lá! Gritaria! Fala logo! Ó, balanço, balanço, balanço. Ó, balanço, balanço, balanço. É, olha, obrigado. Vamos lá. Vou dar a puxar. É, vai, vai, vai. É, vai, vai, vai. Ah, vai, vai, vai. Tá, vai, vai. Ó, e a coreteira aqui, a letra. É, pode puxar. Vai liberando aí. Vai, vai. Vai tocar alto, assim, em dia 21, gente. Tava assim. Tá, tá. Pra quem, hein? As guias aqui tendo muito trabalho. Tomei banho, só fiz um filho na cama. Pum! Só vim pra lá em casa, que eu não vi, foi nada. Acabou de uma roda morrer, viu? Tchau. Tchau, tchau. Aí a roda tá indo pra trás. Vai. Vai. Vai! Vai, vai aí, Luzinho. Tá, tá fora. Fica aí, Felipe. Fica aí. Falta pra ti. Tem que ir com o meu carro. Aí. Aí. Abri essas aí pra ver se tá certo Luzinho, vai mais você pra lá A gente tem que vir pra cá Agora é sorte Segura Luzinho, segura Vamos olhar galera, solta as guias do balão Segura as cordinhas Segura as cordinhas Vem sozinho Vamos olhar né Vamos falar Ô Gourinho, que eu fumo aí Falou Tá nos guias já Segura as cordinhas Abaixa aí pra gente Aí vai cola Vai Luzinho, pode liberar Deixa eu soltar aqui Vai pra cima Aí tem roscado Tem que soltar aqui Tem que soltar aqui Sem gritaria, sem gritaria Dois guias só que falta mesmo Só um pouquinho você Só vi por causa dos seus balão Hoje você não vai soltar A intenção é nem correr a treia de balão Ae Certinho Isso Quer soltar lá, nem solta Vai solta, solta um pouquinho Vai Libera um pouquinho É Pode ir, pode ir Agora dá uma seguradinha, Luzinho Tá indo mesmo É, pronto Vai, solta, solta Vai Solta, solta, solta Pode soltar Corre Beleza, isso aí Isso aí Corre, Marcola Corre É Marabuço, corre Corre Vai pá, vai pá Vai pá Que maravilha Pra quem não acreditou Falou tudo seu avô Olha Alexandre Isso aí Isso aí Isso aí Vai gordo Puta gordo Acredito Tudo registrado Bem passado, hein Pois aguenta o pau Bola Bola Na testa A brisinha bateu só pra assustar Ah Puta, uma bochinha acordava É É É É Ó É Pode dar de peludo Vem, Jô Não pode dar de peludo, não Mesma carga e mesma corda Mesma carga e mesma corda Ah, aquele é 250 É É Um 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 Vamos lá.